Você deve ouvir continuamente que nós estamos passando por um momento de grandes mudanças. Mas quando não foi? Desde o surgimento da vida, só o que há é mudança. Mudança significa alteração de um estado para o outro. Logo, todas as vezes que estamos combinando e recombinando as situações da vida, todos os elementos que compõem a vida nesse planeta, existe uma mudança. A questão não é dizer que estamos em um processo de mudança, mas saber qual é o tipo de mudança que está acontecendo. Você sabia que existem quatro tipos de mudança? Vem comigo na reflexão de hoje, que eu vou te contar como cada uma delas funciona e como isso impacta as organizações. Toda melhoria pressupõe uma mudança, mas nem toda mudança traz melhorias. Vamos conhecer os quatro tipos de mudança. O primeiro tipo de mudança é a mudança horizontal. Isso significa que continuamos a mesma coisa. Realizamos alguns incrementos, melhoramos algumas coisas, nos capacitamos um pouco mais, mas a organização continua a mesma, fazendo mais ou menos os mesmos produtos, com a mesma qualidade, no mesmo nível de produtividade, apesar de fazer um pouco mais, um pouco melhor. O outro tipo de mudança é a mudança oblíqua, que pode ser ascendente ou descendente. A mudança oblíqua ascendente significa o quê? Significa que nós incrementamos de uma forma um pouco mais profunda aquilo que fazemos, trazendo novas tecnologias, trazendo novas metodologias, trazendo novas ferramentas, capacitando a nossa equipe com habilidades que eles não tinham. Ou seja, na medida que nós propomos uma certa evolução, sem mudar a estrutura da organização, a forma como ela faz as coisas, mas mesmo assim trazemos algum tipo de incremento de inclusão que fortalece e enriquece o sistema. Já a mudança oblíqua descendente pressupõe o quê? Pressupõe que nós voltamos àquilo que já éramos. Sabe aquele negócio de vamos fazer o arroz com feijão? Vamos fazer o que nós fazíamos no passado? Aquele passo atrás, que muitas vezes pode ser estratégico para poder dar dois passos à frente. Muitas empresas, no processo de pandemia, tiveram que dar esse recuo para depois se organizar novamente e poder crescer, assim que tudo voltasse à normalidade. O terceiro tipo de mudança chama-se mudança vertical. É o tipo de mudança que pode acontecer a partir de um grande caos que a empresa esteja vivendo. Então ela entra em um processo que tudo que ela sabia não funciona mais. Ela tem que dar um salto evolutivo para continuar existindo. Pode ser uma mudança evolucionária, ou seja, na medida que a gente percebe uma tendência de mudança no mercado, começamos a criar as condições para a nossa empresa subir evolucionariamente, ou seja, dar um salto de crescimento, só que aqui não é via crise, e sim via percepção de inteligência, de captação, de mudança no mercado. Então nós nos antecipamos aos problemas e criamos as condições para esse processo evolutivo acontecer. E também na mudança vertical, podemos ser uma mudança de quantidade, onde muitas coisas estão mudando e evolucionando dentro da organização ao mesmo tempo. Quando vários departamentos estão dando saltos evolutivos naquilo que faz, e a organização acaba, então, subindo de nível de patamar. Isso significa o quê? Que ela enriquece a complexidade, que ela fica mais preparada para lidar com as adversidades do dia a dia. E o quarto tipo de mudança é chamado multidimensional. É quando uma organização está passando por vários tipos de mudança ao mesmo tempo. Existe a mudança vertical acontecendo, a mudança horizontal acontecendo, a mudança oblíqua, às vezes ascendente e descendente, ou seja, quando dois ou mais tipos de mudança estão ocorrendo ao mesmo tempo, estamos falando de uma mudança multidimensional, o que exige ainda mais preparo dos líderes. Então por que é importante conhecer isso? Você fala, Gilberto, a nossa empresa está passando por um processo de mudança. E eu sempre pergunto, que tipo de mudança? Pode ser apenas uma mudança horizontal, incremental, de melhoria, uma mudança oblíqua ascendente, onde estamos buscando coisas além do que fazemos hoje, uma mudança oblíqua descendente, que é uma mudança de retorno ao que fazíamos, uma mudança vertical a partir do caos, uma mudança vertical a partir de uma estratégia, uma mudança vertical onde várias áreas estão apontando para essa mudança e trabalhando juntos cada um dos seus projetos, ou até mesmo uma mudança multidimensional, que vai exigir muito de toda a liderança, porque vários tipos de mudança vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, são poucas as empresas que conseguem fazer essa mudança multidimensional. Por quê? Porque fazer uma mudança multidimensional significa incluir muitas coisas juntas e ao mesmo tempo no sistema, e às vezes a organização não tem tempo de digerir. Por isso que é muito importante conhecer os tipos de mudança. Nós precisamos saber colocar dentro do sistema, ou seja, dentro da organização, a quantidade de mudança que ela é capaz de suportar, porque quando criamos muitos ruídos ao mesmo tempo, podemos colocar em risco a continuidade da vida da própria organização. Portanto, mais importante que saber que estamos mudando, é saber que tipo de mudanças estamos fazendo, e a partir daí, como devemos proceder. Mas isso é um outro capítulo da história. Saber como lidar com cada tipo de mudança pode se transformar em novos vídeos. E isso vai depender, obviamente, do nível de interação e curiosidade que vocês possam ter, para que a gente possa caminhar nessa direção. Quarta-feira que vem, te encontro aqui com uma nova reflexão, com um novo conteúdo. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho